Deixa eu te fazer uma pergunta, que isso a gente machuca muito, quando as pessoas falam... Não uso o verbo machucar, porque eu não sou menina. Não, cara, que te magoa. Eu não sou menininha pra ficar magoado, brother. Então tá, que você fique invocado, então, puto. Ofendido. Ofendido. Irado. Irado. Isso. Aí era assim... Testofreo. As pessoas te chamam de foragido. Não, isso aí não lembro, não. Eu cago, eu zoo pra caralho. Ah, você falou que o cara só ficou puto com o gordinho lá hoje. Não, eu zoo, eu zoo. Ah, você não fica ofendido, não? Então não, pô, fica ofendido. José e Maria não eram foragidos de Herodes? Fica ofendido, pô. Eram foragidos a lei de Herodes? Não tem nada que me ofende, não, velho. Hein? Maria e José eram foragidos? É, eu fiquei uma semana no Jornal Nacional sendo difamado, brother. Não tem nada que me deixar ofendidinho, não, brother. Eu cago pra caralho pra isso. Ser difamado pelo Jornal Nacional é igual quando... Uma semana. É igual quando um time rouba um pro outro, né? Uma semana. Um foi roubado, foi reembolso, né? Jornal Nacional foi elogio, né, velho? Que, pô, credibilidade ali é zero. Há muito tempo. Só tem uma coisa que pode me desestabilizar e vai me desestabilizar. O juízo final. Que eu peço a Deus que ele tenha misericórdia de mim. Ali é o único lugar que minhas pernas balançam. O único. Porque ele sabe quem eu sou. Ele sabe das minhas misérias, ele sabe das minhas fraquezas, ele sabe dos meus limites. O único lugar que me desestabiliza é ali. E óbvio, alguém mexer com a minha família. Como eu tô vendo, o Daniel Suveira deve estar profundamente desestabilizado vendo aquele covarde mexer com a Paola. Ou o Oswaldo está aqui vendo aqueles canalhas fazerem o que fizeram com a filhinha deles. Por isso que eu entendo, por isso que eu entendo o Bolsonaro, brother. Eu sou pai, porra. Se alguém quiser fazer alguma coisa com um filho meu... Eu não tô dizendo que eu concordo. Eu entendo, é diferente. Compreender fraquezas e limites não significa justificá-las. Não significa aprová-las. Agora, quando é no teu cu, você entende. Por que quando é no cu dos outros você vai lá e sobe num trono e fica apontando o dedinho pra baixo no seu conforto? Vai tomar no cu, porra. É muito fácil. É molinho você virar e falar assim... Porra, tu tinha isso aqui, tinha aquilo lá, isso aqui, bababá. É molinho quando não é no teu cu. Porque quando é no teu cu, você faz isso aqui, você movimenta, você faz isso. Eu mandei minha esposa pra Itália, tive que mandar minha esposa pra não sei aonde, que não sei o quê. Por quê? Porque era no meu cu, brother. Eu sou homem, eu sou pai, e eu sei muito bem que quando mexe com família, você vai se proteger. Se você não tem meios, você vai se proteger. Essa é a merda. Sabe o que eu mais vi em Brasília? Ministro querendo fazer alguma coisa, e o TCU ia lá, pô, opa, isso aqui é improbidade administrativa, isso aqui vai causar impeachment. Sabe por quê? Porque a direita não sabe nada da máquina pública. Por isso que eu falo, a gente não fez a construção de baixo pra cima. A galera foi ocupando os cargos lá e chegando do nada, opa, peraí, agora eu vou ter que fazer tudo aqui. Mas quem de direita foi ocupar cargo? Eu não respondo a você não, brother. Você tá entendendo? Porque o que eu vi quando eu conversava com o Ernesto, quando eu conversava com o Salles, quando eu conversava com pessoas extremamente sérias que estavam lá em Brasília. Pessoas que não queriam botar dinheiro no bolso, brother. Porque é muito fácil botar dinheiro no bolso em Brasília. Muito fácil. Muito fácil. Você vai lá, favorece um contratinho aqui com o governo federal, joga o dinheiro nas ilhas Caimãs, Caimã e acabou. Você tá feliz da vida. Sem contar o Bitcoin. É moleza você fazer isso. E eu tô falando de pessoas que não se venderam. O Salles, por exemplo, é uma delas. Não se vendeu. Qual foi o maior desafio de todas as pessoas quando chegaram lá? Porque, óbvio, chegaram na hora errada. Eles chegaram como cereja em cima de um bolo. Porra, o MEC, cara, o MEC tem, salvo engano, acho que 4 mil funcionários ou 4 mil jornalistas. Só o MEC. E é 4 mil serpentes querendo te fuder 24 horas. Um deslize desse tamanho aqui, ó, TCU vai lá e ó, pum, improbidade administrativa se fudeu. Acabou. Impeachment. Na hora. Pisando em ovos. Porque, óbvio, não era a hora da direita assumir poder nominal. A direita tem que ter poder real pra depois ter poder nominal. Você acha que se o Haddad tivesse ganhado naquela época, hoje seria mais fácil pro bolsonarismo? O que é bolsonarismo, Hélio? Não, eu não sei. Eu tô falando em geral, cara. Seria mais fácil pro Bolsonaro, pronto. Pro Bolsonaro? Não, ele já estaria morto. É, porque ele não teria o apoio da Polícia Federal. Ele já estaria morto. Ele não sairia nem do hospital. Seria infecção. Entendi. O Bolsonaro, quando ele foi pra China, ele bebia água da torneira. Sabe por que ele levava aqueles miojos lá? Porque ele não comia a comida que era feita lá. Eu vi, ninguém me contou, uma vez quando eu fui num hotel entrevistá-lo. Um hotel em Caxias do Sul. Não tinha nenhum investimento chinês ali. Da noite pro dia, tinha 30 homens chineses naquele hotel, porque o Bolsonaro tava ali no evento. Eu vi isso direto acontecer. E aí, óbvio, junto a isso, ao fato de que, dois anos depois, eu descobri que tinha maletas de escutas telefônicas, pegando passo a passo de tudo que eles estavam fazendo. E eu denunciei isso em rede nacional. Como é que uma pessoa que tá sendo caçada por esses caras, de todos os modos, é putinha deles? Figura de linguagem. Porque o que significa essa expressão pra indução de comportamento? Você tá dizendo que o fato da pessoa não saber utilizar os meios pra poder vencer os seus inimigos significa que ele está colaborando com os seus inimigos. Porra, meu irmão, esse é o argumento mais irracional do planeta. É muito mais realístico você chegar e dizer o seguinte, ó, fulano talvez teria o dever de aprender como lutar contra esses inimigos, uma vez que ele sabe que esses inimigos são perigosos. Esse argumento eu aceito. Agora, dizer que é putinha, que é a mesma coisa, que não sei o que lá, isso é argumento de analfabeto funcional que não sabe descrever as coisas tais como elas são. Não entende o que é gradação. Eu aceito qualquer crítica do Bolsonaro que alguém diga o seguinte, já que ele ia assumir a presidência, então ele teria que, pelo menos, no mínimo, passar um mês, dois meses com o Olavo, entendendo, se empenhando em estudar, etc. Esse argumento eu aceito. Eu aceito. Aceito esse argumento. De fato, isso é verdade. Porque isso foi o que os comunistas fizeram. Toda vez que eles estavam perto de assumir algo, vai pra Moscou, vai pra Pequim, vai pra não sei aonde. Você querer analisar esse aspecto da falta de formação, ou você entender que a ignorância da pessoa acabou levando que as perseguições que ela sofreu aumentassem, beleza. Esse argumento é absolutamente plausível pra mim. O que não é plausível é você pegar uma pessoa com limites e compará-la com alguém que tem a intencionalidade de fazer merda, de destruir a porra toda. Não tem nada mais desumano, desonesto e canalha do que isso. Eu não aceito isso quando falarem de você. Não aceitaria quando alguém fizer isso com você, mesmo te achando que você é um moleque. Não aceitaria que alguém falasse isso de você. Não aceito que falasse isso de ninguém. Porque isso é injustiça. É como eu tô te falando. Meu tribunal não é Globo, não é jornal, like, compartilhamento não. Conta a minha, cai o tempo todo. Foda-se. Tô cagando pra isso. O meu juiz tá no juízo final. É pra ele que eu vou ter que dizer, olha, quando fulano foi difamado, eu fiquei quieto. Quando fulano foi... Porque assim, existe, lá no Catecismo da Igreja, parte 3, oitavo mandamento, explica direitinho que existem maneiras de você aceitar inverdades dos outros, de maneira tácita. Tá lá escrito. Existe murmuração, calúnia, murmuração, calúnia, se o Max puder me ajudar aí, que eu não lembro agora de qual. Mas existem três maneiras de você ferir a verdade enquanto um pecado grave. É pecado grave que eu estou falando. Chama-se pecado mortal. Murmuração, calúnia, o que mais, Max? No oitavo mandamento, lá no Catecismo, quando fala que existem três maneiras de você ferir o oitavo mandamento, é a... De maneira tácita, né? Aceitando. Uma. Você tem a difamação. E a calúnia. É isso, né? Então, não errei, não. O que é você aceitar de maneira tácita? É você se calar diante de uma injustiça. É pecado. Você não pode fazer isso. Só em certas circunstâncias você pode se calar quando há risco de morte, prisão, coisa do tipo. E você faz uma balança e você entende. Você fala assim, não, isso aqui eu não posso fazer porque senão eu vou me fuder demais aqui e eu vou acabar me ferrando. A difamação. O que é difamação, de acordo com o catecismo que eu tentei explicar aqui? E essa anta falou o tempo todo que era a minha definição. A difamação é quando você aceita como verdadeiro um erro no outro sem que você tenha meios suficientes para averiguá-lo. E o que é calúnia? É você mentir de fato atribuindo a essa pessoa um erro que ela tá fazendo como se ela tivesse a intencionalidade de fazê-lo. Ele faz os três com o Bolsonaro. Os três. Você tem noção disso? Não. Isso reflete como ele se olha e como ele olha o mundo. Porque se você começa a analisar as pessoas sem levar em consideração que você tem que entender de onde você observa o outro você não se olha. Homens que não olham pra si mesmo olham pros outros usando clichê e chavão. Por isso o professor Olavo falava fortemente sobre o exame de consciência. Você sentar tua bundinha na cadeira se olhar no espelho o tempo todo e se ver. Porque quando você faz isso você julga as pessoas os seus atos os atos humanos de maneira justa. Entendendo como as pessoas agem. Você imagina nosso senhor virar pra Pedro e falar assim Cusão medroso você tava junto com Caifás você é putinho de Caifás Você consegue ver nosso senhor falando isso pra Pedro? Ah, você fez a mesma coisa que o sumo sacerdote Porra, Cusão Putinha do caralho Nosso senhor faria isso? Acredito que não. Não sei, né? Não sei. Eu não compreendo a razão de Deus, né? Você tem dúvida? Não, eu acredito que não. Porque ele é justiça também, né? No meu coração eu acredito que não. Eu tô pinhando sempre pra porra nenhuma. Você acredita? Posso me manifestar? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Deixa ele terminar. Quer isso? Não, não, não. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Já expliquei. Quem tá em casa já entendeu. É isso. Eu vou... Homens fazem juízos entendendo gradação gradação de ser gradação de comportamento entendendo o que são circunstâncias entendendo o que são de fato intenções homens moleques usam chavões e clichês pra dizer comportamento. É.